Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Jonathan Silva e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Iver Avançado. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o motivo do qual tava fazendo eu perder dinheiro com o meu frango assado. Vou mostrar o motivo, o que eu fiz pra resolver o problema e vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Desde já, já deixa seu like, já comenta, já compartilha pra fortalecer aí o canal, beleza pessoal? Média de like, 250 likes, hein? Vamos lá! Então pessoal, o real motivo é os infravermelhos. Lembra que eu falei pra vocês em um vídeo do canal que quando o infravermelho tá estourado aqui em cima, ele acaba não entregando 100%? Tá Jonathan, por que que estoura aqui em cima? Estoura por conta do uso. Porque o fogo sobe todo pra cima, né? Todo fogo do infravermelho vai pra cima. Então essa ponta aqui com o uso, ele acaba estourando. Quando acaba estourando, fica saindo foguinho por aqui, ao invés de sair tudo bonitinho pela telinha. Então isso faz com que o frango não asse 100%, não asse de forma adequada, tá? Ele vai assar, mas não vai assar como deveria, tá? Então quando estoura aqui em cima, já não entrega 100%. Tá Jonathan, isso quer dizer que quando estoura aqui em cima, eu já devo já trocar o infravermelho? Não necessariamente, porque se estourar aqui em cima, mas a parte interna lá tá boa, tá tranquilo, né? Então ainda dá pra estar utilizando. Mas quando estoura aqui em cima e a parte interna, lá de dentro, a parte interna começa a virar pozinho, quer dizer que já deu o tempo de uso dela. Porque quando a parte lá de dentro ficar pozinho, aqui tá vendo que tem vários buraquinhos, ó? Quando ficar cheio de pozinho assim, é porque já começou a virar farelo. Então aí já tá, não tem mais jeito e é na hora de trocar. Tá, pessoal? Quanto é que custa um infravermelho desse? Na internet, eu comprei pela internet. Paguei R$46,00 já, se não me engano. Comprei R$8,00, ó, pessoal. Eu troquei em R$8,00 poucas. R$2,00, R$4,00, R$6,00, R$8,00. Aproveitei que já ia trocar umas R$2,00, R$3,00 e acabei trocando todas, né? Essa daqui é outra, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A parte interna quando fica assim, ó. Tá vendo aqui essa parte branquinha aqui, que não tá vários buraquinhos, ó? É porque quando chegou nesse ponto é que já era, pessoal. Não tem mais o que fazer, tá? Tá vendo que a parte interna lá tá cheia e tá meio que entupida? Porque já tá virando farelo. Então é a hora de trocar. Existe dois tipos de manutenção que você pode fazer. A manutenção preventiva e a manutenção corretiva. O que eu fiz foi a corretiva. Eu vi que tava demorando um pouco mais pra assar meus frangos e tudo mais. E acabei trocando. Mas o ideal que vocês têm que fazer é a preventiva. Viu que estourou aqui? Já pega e já encomenda pra trocar e tudo mais. Eu mesmo troquei, tá? Da minha das minhas máquinas. Eu mesmo troquei e troquei de três máquinas, tá, pessoal? E eu vou mostrar aqui pra vocês já já. Ah, Jonathan, mas como assim tava levando... Tava perdendo dinheiro por conta disso? Vamos lá. Ah, eu sei que é duas horas e vinte, duas horas e dez é o tempo que todos os meus frangos da máquina já ficam assados. E estava demorando pra assar os frangos. Então se estava demorando é porque mesmo acendendo, né, todo vermelho aqui, ele não tava entregando 100%. Então ao invés de eu levar duas horas e dez, duas horas e vinte pra assar o frango, eu tava levando duas horas e cinquenta, duas horas e quarenta. Então como eu asso sábado, domingo e tudo mais e tava utilizando ele, então eu acredito que eu gastei já uma assada. Eu gastei uma assada, né, da máquina pra assar esses frangos anteriores, né, então ao invés de levar quatro assadas, eu levei apenas três por conta disso, né, no mês, né. Então eu vi que tava na hora e como eu já ia trocar dois, eu acabei trocando vários aqui, né. Então é por isso que eu tava perdendo dinheiro, porque ao invés de eu ter mais um gás pra assar mais uma máquina, eu acabei não tendo porque o gás acabou por conta disso, né. Então, porque não entregou cem por cento do rendimento. Então é muito importante que vocês façam manutenção preventiva, tanto das engrenagens, do espeto, da máquina, você vê que tá se desgastando. A questão do motor, o motor tem que tá limpinho, rodando cem por cento, tá, o nível é vermelho também, tá, pessoal, toda essa questão aí, né. Mostrando ali sobre a questão da máquina, atrás, pra quem não conhece, ó, tem esse tubinho aqui, ó. Quando você abrir a parte de trás da máquina, vai tá assim, ó, né, aqui é a visão traseira. Então vai vir um tubo aqui, onde vai entrar aqui nesse, 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 nesse espacinho aqui, onde vai fazer o fogo, né, sair por infravermelho, pra quem ainda não conhece, né. Beleza, pessoal? Olha só, pessoal, assim quando já tá com um tempo, algum tempinho de uso, ó, tá vendo, mas ela tá boa, tá, tá, cem por cento. Ó, aqui são as novas, ó, que eu acabei trocando. Ah, Jonathan, como é que troca? Isso aqui é bem simples, pessoal, você tem que liberar a parte traseira, tá, vai tirar a parte de trás, parafuso também. Vem aqui e tira esses dois parafusos aqui e pronto. Aí vem, bota de volta a nova peça, bota os dois parafusos, encaixa lá atrás o tubo, né, que vem do gás, que vai encaixar aqui na lateral aqui, ó. Vem um tubo lá do gás, que vem aqui, aí vem um separador pra cá, outro separador pra cá, uma boca, né, um bico. Onde você vai encaixar o bico, né, nesse, né, nesse infravermelho, onde que quando você ligar vai vir o fogo pra fora, né. E aqui de baixo também, tá, pessoal? Então, vou mostrar ali pra vocês. Quando a boca tá assim, ó, ó, tá tudo mesmo, as bocas estão tudo no médio. Então, quer dizer, olha lá como é que tá o fogo lá, bem aceso, ó, bem vermelho, ó, todos os seis, ó. É assim que tem que tá, tá, pessoal? Tá no médio, não tá entregando toda a força, porém já tá tudo vermelho e bonitinho, ó. É assim que tem que tá. Show, pessoal? Ah, Jonathan, qual que é o tempo de duração desses infravermelhos? Pessoal, a duração desses infravermelhos é meses, tá, mas tudo vai depender também de como você utiliza, como você vai usar. Você não pode jogar água direto lá dentro, você não pode jogar água, então se você tá jogando água já tá fazendo errado. Então, a duração desse infravermelho vai depender muito da forma que você usa, né. Esses infravermelhos duram, alguns duram até um ano comigo, mas outros vai seis meses, sete meses, então tudo isso depende da forma que você vai utilizar, né, do modo que você utiliza ele, tá, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo mais curtinho. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa um like, tá, muito importante, deixa um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tem muito vídeo bacana aqui sobre frango assado. E também compartilha pros amigos, meta de 250 likes, pessoal, quem é fã do canal aí, vamos bater essa meta aí. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!